Nós estamos vivendo a era da chegada da internet das coisas, da inteligência artificial, da cibersegurança e o Brasil precisa de mais competitividade. Qual é o papel da tecnologia para que o Brasil possa crescer mais? O que se deve fazer para dar prioridade à TIC? Eu acho que esse tema tem tudo a ver com a atual situação do Brasil. A gente fala muito do equilíbrio fiscal, da falta de recursos para investir em educação, saúde e eu acho que a gente esquece que seria melhor fomentar o investimento em tecnologia que por natureza aumenta a produtividade, cria eficiência, cria eficácia e tudo isso reflete numa melhor educação, numa melhor área de saúde, numa melhor área de segurança pública, transporte público etc. Então eu acho que talvez o viés deveria se focar mais no como fomentar tecnologia para que a gente pudesse fazer que todas as outras áreas fossem melhor com menos dinheiro. Eu acho que já ficou bastante evidente que investir mais dinheiro em educação, saúde não é a melhor solução. Esse investimento não traz o retorno esperado porque ele não é eficiente. E eu acho que a tecnologia tem exatamente esse viés de eficiência e eficácia, ou seja, de aumento de produtividade. Se a gente for dar o exemplo, por exemplo, de telemedicina ou teleeducação, teleensino, ele tem essa capacidade de aumentar a qualidade, aumentar a cobertura de serviços essenciais a um custo muito menor. Então eu acho que esse é o caminho e esse deveria ser o papel do governo e da sociedade em geral de discutir como fomentar a tecnologia como infraestrutura básica para todo o resto. Da questão da NEC, como fornecedora, as operadoras estão vivendo um momento complicado no Brasil. Os fornecedores certamente estão tendo que se adequar a este momento, mas não se pode pensar em monetização de dados sem uma rede de qualidade. As operadoras entendem isso? Os investimentos estão acontecendo? Como é que a NEC, como fornecedora, mudou o seu olhar diante de ter menos dinheiro de orçamento? Eu acho que as operadoras entendem isso. Eu acho que elas entendem a necessidade de uma rede boa, com boa cobertura, com boa qualidade. Eu acho que a dificuldade é achar esse equilíbrio. Então para monetizar precisa de uma boa rede, mas para ter uma boa rede precisa de dinheiro para investir, que hoje não existe. Então é uma discussão meio do ovo e da galinha. Quando eu invisto e quando eu tenho retorno? A visão da NEC nessa direção, pensando por exemplo na infraestrutura da rede, é trazer soluções mais flexíveis. O nosso talvez foco maior é em virtualização. Então a virtualização por natureza é mais eficiente, ou seja, você precisa de um investimento menor na rede, na infraestrutura da rede, e ela tem uma natureza de eficiência e produtividade muito maior. Então eu acho que na parte da rede esse é o nosso foco. A gente tem um segundo foco que é o como monetizar, ou seja, ajudar a trabalhar em conjunto com as operadoras de criar soluções e serviços que possam ser monetizados. Então eu acho que a gente tem, e a gente tem que trabalhar nessas duas dimensões, como criar uma rede flexível, mas também como junto com as operadoras criar formas adicionais de receita. No caso da NEC, a NEC acabou de fazer aqui no Brasil uma aquisição que foi da ARCOM para atuar com mais força na segurança cibernética. Nós tivemos recentemente as Olimpíadas, onde houve aí uma prova de que foi possível ter uma segurança da informação. Como é que está sendo a integração? Vocês já puderam sentir o impacto dessa aquisição no negócio da NEC? Olha, eu tenho que dizer que eu estou muito satisfeito com a aquisição da ARCOM. Eu acho que tem ido muito bem. Ficou, eu fui em várias reuniões pessoalmente com os principais clientes. Em todas as reuniões a gente gerou uma lista de oportunidades conjuntas. Então é bastante evidente a importância do tema de segurança cibernética. E não o tema em si de firewall, mas o tema da inteligência, ou seja, o que chama de threat intelligence. A inteligência da ameaça e como adequar as operadoras a responder para isso, ou como adequar os governos e as empresas. Então a aceitação dos clientes tem sido fantástica, muito melhor do que eu até imaginava. E eu acho que colocando um ponto a mais, tudo que a gente está fazendo de virtualização, de IoT, de cloud computing, automaticamente cria necessidade da segurança cibernética. Então toda vez que a gente está discutindo esses projetos, sempre vem essa preocupação do cliente ou da sociedade de, mas e meus dados agora, como que eu garanto a segurança? E é a hora que o portfólio e o know-how da Arcon casa perfeitamente com a nossa proposta de valor. A internet das coisas é uma prioridade nos negócios da NEC? Sem dúvida, sem dúvida. A maior parte das nossas soluções hoje trabalham com o conceito da internet das coisas. É algo que ainda é um, talvez, iniciante no Brasil, está em fase inicial do Brasil, mas que tem um potencial de crescimento absurdo. Talvez uma preocupação volta de novo à capacidade da infraestrutura, ou seja, as redes têm que estar preparadas para que a internet das coisas funcione. Tem algum piloto? Por exemplo, na virtualização, vocês estão com piloto com operadoras brasileiras? Então, se você olhar a virtualização, tem uma funcionalidade que eu adoro dizer, que é o auto-healing. Então, a gente está virtualizando a banda larga do cliente final. Então, lá o molde que fica na casa do usuário final. Hoje, quando esse molde tem defeito, o cliente tem que ligar para a operadora, que vai analisar remotamente, não conseguindo responder ou resolver, ela tem que mandar um técnico. É ineficiente, é demorado, não cria uma satisfação muito grande do cliente. O que a virtualização traz? E eu acho que tem muito a ver com a IoT em si, com a internet das coisas. Você consegue fazer o que a gente chama de auto-healing, funcionalidade auto-healing. Você consegue identificar parâmetros do cliente que mudaram, e antes do cliente perceber, o sistema entende que mudou e corrige. Ou seja, o cliente não precisa nem ligar para reclamar. O problema é corrigido automaticamente pelo sistema. Isso é um grande exemplo do que a internet das coisas pode trazer e do que a virtualização pode trazer. Um sistema inteligente que corrige o problema antes do usuário perceber. Já tem algum piloto? Já tem contratos de virtualização no Brasil? Já existe um piloto em funcionamento nessa dimensão. Contrato ainda não existe, a gente está em fase final de discussão. Mas eu acho que é questão de pouquíssimo tempo da gente começar a ter os primeiros contratos a serem assinados. Como é que a NEC avalia o ano de 2016? E qual é a sua expectativa para 2017? O ano de 2016 foi difícil. Curioso que a gente falou em 2015 que foi um ano desafiador. E a NEC fechou muito bem em 2015. Eu vejo um cenário similar a 2016. Está sendo um ano difícil, desafiador. E a gente está usando muita criatividade, muitas novas soluções, tecnologias, novos mercados para transformar esse ano em um ano positivo. A gente acabou há pouco o primeiro semestre do nosso ano fiscal que termina em setembro, 30 de setembro. E a gente fechou muito bem os números. Então eu acho que a gente vai continuar entregando bons resultados. Para 2017, você acha que o setor de telecomunicações tem uma retomada ou o TI vai ser o negócio? Eu acredito que vai ter uma retomada nos dois. Tanto no setor de telecom quanto de TI. Eu acho que a gente está praticamente no fundo do poço. É difícil a gente piorar mais do que a gente já piorou como macroeconomia e como setor. Eu acho que agora a gente só deve melhorar. Obrigado. Obrigado.